Fala meu amigo eletricista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. O vídeo de hoje, na verdade, é uma oportunidade que eu estou tendo de prestar um serviço para um cliente e eu vou aproveitar e explicar para vocês o que é um QTM, né? Muitos conhecem o QTA, que é o quadro de transferência automática. Esse é um quadro de transferência manual e eu vou explicar passo a passo a você o porquê que ele leva esse nome, tá bom? Mas antes de eu te mostrar isso aí, confere a tua inscrição aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa um like pra gente. Aproveita também, compartilha com os teus amigos aí nos grupos do WhatsApp, convida eles para vir conhecer o que é um QTM, tá bom? Roda a vinheta e vamos aprender então. Bom galera, QTM é o quadro de transferência manual e eu vou explicar para você por que esse cliente aqui optou por ser um quadro de transferência manual e não automático, tá bom? Aqui nós temos dois geradores, eu vou mostrar para vocês aqui passo a passo esses geradores. Eu vou só conferir a potência, né? Eu vou chamar o câmera para vir até aqui. Pronto, aqui nós temos um gerador de 180 KVA. Vamos mostrar o outro lá do outro lado, vamos lá. Aqui também temos outro gerador com a mesma potência de 180 KVA, na tensão de 380 e corrente máxima aqui de 255 amperes, beleza? 60 Hz. E agora eu vou mostrar para vocês lá o quadro de transferência dele. Antes, vou mostrar para vocês aqui os instrumentos, né? Aqui que compõem a parte da geração, onde o operador ele tem a leitura de tensão, frequência e corrente aqui. E aqui ele ajusta aqui as fases que ele quer ver aqui de tensão. Leitura entre RS, ST e TR. Temos então a temperatura do óleo aqui do gerador, do motor na verdade. Temos aqui a parte de rotação e temos também uma chave de amperímetro aqui. Que aí o operador quiser ver qual a corrente que está na fase R, na fase S e na fase T. Ele vai e gira e tem a leitura aqui, beleza? Então é a mesma coisa no outro gerador de lá. Aqui nós temos então a parte de transferência, né? A parte de transferência está aqui, onde eu tenho o contator da concessionária chegando. Esse é o contator que chega da concessionária e temos aqui os dois contatores de cada gerador. Do gerador 1 e do gerador 2, tá bom? Antigamente, logo quando a gente montou esse painel, ele era para apenas um gerador. E agora foi adaptado, né? O cliente mandou fazer essa adaptação aqui, colocou mais um gerador. E então desceu, pegou o contator que era, que chegava da concessionária e trouxe ele para cá. Esse aqui é o contator que chega da concessionária e aqui é dos dois geradores. E logo aqui, se vocês observarem, a gente tem um barramento comum aqui, ó. Esse barramento comum, ele é alimentado pelo gerador 1, pelo gerador 2 e pela concessionária através desses cabos aqui. Desse barramento comum, alimenta esse disjuntor geral aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. Esse é o disjuntor geral que sai do barramento comum, vem para ele. Dele, já alimenta esse outro barramento horizontal que está aqui em cima. Que é, na verdade, o barramento principal de derivação desse QTM. Desse barramento aqui, que recebe tanta alimentação do gerador 1, do gerador 2 e da concessionária. O que é que acontece? Desse barramento aqui, alimenta os disjuntores parciais, que são os disjuntores das cargas, como vocês podem ver aqui, ó. São todas as cargas, tem essa primeira bateria de disjuntor, tem essa segunda aqui que está na mesma linha do disjuntor geral. Tá bom? Então, temos um barramento comum, recebendo toda a alimentação, passa pelo disjuntor geral e vai para um barramento principal, que desse barramento principal alimenta aqui os disjuntores parciais. Na porta desse painel, nós temos, então, a parte de instrumentação dele. Temos o voltímetro, temos o frequencímetro, como vocês podem ver aqui, ele está vibrando aqui, é ressonante, né? Está mostrando a frequência de 60 Hz. E temos o amperímetro. Amperímetro, a gente tem a chave para selecionar qual corrente que a gente quer ver lá no mostrador. O voltímetro também. Podemos ver aqui, selecionando qual tensão a gente quer ver, se é entre RS, ST e TR, igual a gente viu lá no gerador. Já aqui, aqui é onde eu quero explicar para vocês, tá bom? Por que que é QTM, que é um quadro de transferência manual. Foi a opção do cliente montar esse painel desse jeito. Porque nós estamos aqui num viveiro, num laboratório de camarão, e a operação aqui, o cliente exigiu que fosse toda manual. Então, tem uma pessoa de prontidão aqui, na falta da concessionária. A nossa concessionária local aqui é a Cozerne. Então, o operador chega aqui e transfere ou para o gerador 1 ou para o gerador 2. Então, isso aqui foi uma opção do cliente, tá bom? Então, agora, o que é que a gente tem? A gente tem a concessionária dentro, alimentada aqui, o sinaleiro vermelho aceso. E, tá aqui, gerador 1 e gerador 2 estão desligados, tá bom? Então, é isso aí. Esses geradores, galera, tanto esse aqui como o outro, a partida deles é manual, como eu expliquei para vocês. É uma opção do cliente. Existe a possibilidade de a gente automatizar isso aqui. colocar um módulo eletrônico, que ele trabalha diretamente na ignição do motor. Aqui a gente tem um motor MWM, né? Provavelmente seja um motor de uma carreta, né? Então, a gente tem esse motor, só que a partida dele, a ignição dele é toda manual, mais uma vez eu repito, por opção do cliente. Ele quer, obrigatoriamente, que ou esse gerador, ou esse outro aqui, que é o mesmo motor, a ignição dele está do outro lado, parta manualmente através do operador. Aqui a gente tem um disjuntor geral desse gerador, que daqui está indo lá para aquele barramento comum que eu mostrei para vocês. O outro, do outro gerador, está aqui, tá bom? Também está indo para aquele barramento comum lá. Então, o que é que acontece? Como é um QTM manual, o operador viu a falta da concessionária, ele parte um dos geradores, né? Dependendo do tempo de uso de cada um, que eles têm um controle aqui, ele parte o gerador 1 ou o gerador 2 e vai na porta do painel e faz a transferência manualmente. Então, galera, é isso aí. Eu aproveitei a oportunidade de estar aqui prestando um serviço para um cliente e aproveitei para mostrar para vocês o que é um QTM, né? Como eu falei, muitos conhecem o QTA, que é o quadro de transferência automático. Esse já é o quadro de transferência manual, como eu acabei de explicar para vocês, tá bom? E agora eu tenho, então, um convite especial para você que deseja conhecer mais sobre comandos elétricos. Logo aqui abaixo vai aparecer um quadradinho. Você clica nele e será direcionado para o nosso site. Lá você vai conhecer o nosso curso de comandos elétricos do zero, tá bom? Na lateral eu vou deixar mais vídeos aí e você continua aprendendo conosco com o conteúdo de qualidade na prática. Grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu!